O Ministério da Saúde recomenda procurar atendimento já nos primeiros sintomas da Covid-19. Direto para Brasília, Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro tem passado bem depois do diagnóstico positivo para a Covid-19. Ele apresenta boas condições de saúde, sem maiores sintomas, e está sendo acompanhado de perto pela equipe médica aqui da Presidência da República. O presidente Bolsonaro, que iniciou o tratamento com a cloroquina antes mesmo da confirmação do diagnóstico, voltou ontem a defender a utilização do medicamento. Nós temos relatos de centenas de médicos no Brasil, de centenas e centenas de pessoas que foram infectadas, que foram tratadas com isso e deu certo. Então, quem não quiser tomar a cloroquina, que não tome. Agora não fica aí querendo proibir as pessoas que porventura queiram tomar, uma vez contaminada e depois de uma recomendação médica. O Ministério da Saúde explica que não há recomendação expressa para a utilização de nenhum remédio para a prevenção da Covid-19, nem mesmo a cloroquina, e minimizou reclamações dos médicos de que eles estariam sendo pressionados pelos pacientes para a prescrição do medicamento. O secretário de Ciência e Tecnologia da Saúde, Hélio Anguati Neto, afirmou, no entanto, que apesar de não haver comprovação científica, há indícios, sim, de resultados positivos da utilização da cloroquina. Mas ainda não podemos afirmar de forma inequívoca que o uso específico da cloroquina por meio desses indícios reduziu o número de casos graves no país. Porém, há vários trabalhos que falam sobre o uso não só da cloroquina, mas eles até citam antimaláricos, hidroxicloroquina, várias outras medicações que sugerem, sim, um efeito muito benéfico. O último balanço aqui do Ministério da Saúde mostra que nós já temos no país 1.755.779 casos de coronavírus, com 69.184 mortes até agora. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 42.619 novos casos e 1.220 novas mortes, sendo que ainda existem pouco mais de 4 mil óbitos em investigação. A boa notícia é de que já existem mais de um milhão de pacientes recuperados. O secretário executivo aqui do Ministério da Saúde, Alcio Franco, disse que a população deve ficar atenta, que a recomendação do governo diante dos primeiros sintomas mudou. Mudando sua estratégia do fique em casa para, em caso de sintomas, procure um médico, procure um profissional de saúde. Então, assim que sentirem os sintomas, os pacientes devem buscar esse atendimento, mesmo que sejam sintomas leves. Porque nós aprendemos ao longo da pandemia que, ao aguardarem em casa, os pacientes chegam aos hospitais em quadros clínicos mais agravados. Mesmo com o aumento do número de casos e da rede hospitalar estar chegando ao limite em vários estados brasileiros, o presidente voltou a defender ontem a necessidade da reabertura da economia. Há sinais de economia, mas precisamos, sim, de governadores e prefeitos que, dentro da responsabilidade que eles têm, comecem a abrir o comércio, porque, caso contrário, as consequências vão ser danosas para todo mundo no Brasil. Aqui em Brasília, por exemplo, o governo local definiu um cronograma para a retomada de todas as atividades. Por conta do aumento da ocupação de leitos de UTI, no entanto, a Justiça determinou que esse cronograma fosse revisto. Governo local recorreu. De Brasília, Luciana Verdolim.